O Jonzinho, ele teve algumas sequelas de sinomose, uma leve mioclonia, anda muito bem, vive muito bem, cheio de brinquedinhos também, faz massagem, fisioterapia, acupuntura, ele tá com as agulhinhas agora, mas não dá pra ver que é muito pelo, é muita fofura, muita gostosura. É criado com muito amor, muito carinho, é um menino maravilhoso, anda, corre, faz bagunça, amo o Jonzinho. O Jon, né, o humano, tá ensinando, né, ele a botar a raçãozinha, pedir pra ele ficar, né, esperar, ele espera, pedir pra ele sentar e tudo mais. Isso é bom, sabe, porque estimula a parte neurológica dele também, sabe, assim, estimula a inteligência dele, ele fica cada vez mais inteligente. E o animal, quando a gente estimula mesmo essa parte, ele desenvolve muito a inteligência, então você pode continuar fazendo isso. E ficou mais dócil também, que às vezes ele dava uma morra de escadinha na gente, agora ele tá tranquilinho, deixando a gente manipular perfeitamente ele. E vai ficar cada vez mais inteligente. Você vai ver. E vai ficar cada vez mais inteligente. E vai ficar cada vez mais inteligente. Obrigado.